E aí pessoal, meu nome é Ana Carla e tá começando mais um Tá Bombando. E no programa de hoje daremos continuidade às lendas do Aracati, com a história O Passeio da Moça Loilha. No Aracati antigo, quando tudo se apagava e a escuridão reinava sobre toda a cidade, surgia então pelas ruas desertas e descalços um facho de luz brilhante que iluminava e acompanhava o passeio noturno de uma bela moça loira, que descia do seu sobrado na rua do Pelourinho e entrava na igreja do Bonfim para rezar. Muitos dos que a viram nunca conseguiram saber quem era ela, porque a luz que a iluminava ofuscava a visão daqueles que tentavam ver seu rosto para identificá-la. Seu passeio noturno começava sempre depois de sua saída do Bonfim. Seguindo pela rua grande, seus pés pareciam não tocar o chão. Andava como se estivesse flutuando. Era de uma aparência jovem e muito bonita. Seus cabelos loires respondeciam ao brilho da luz que a acompanhava e iluminava. Porém, seu rosto ninguém nunca via. Essa aparição acontecia sempre no mês das flores. Muitos jovens rapazes daquela época se apaixonaram por aquela visagem quase real, que iluminava as noites escuras da Aracati do passado. Entretanto, ninguém sabia explicar se aquela visagem era um encantamento ou uma visão do outro mundo. Por isso é que havia um misto de curiosidade, paixão e medo, pela imagem da moça loira que passeava soberana como uma princesa pelas ruas da Aracati antiga. Durante seu passeio noturno pela cidade, nunca ninguém se atreveu a segui-la nem a sair à rua durante sua caminhada. E aqueles que tiveram a coragem de procurar vê-la e olhar a sua passagem ficavam sempre escondidas. Uma noite, porém, um jovem foraceiro cheio de impetuosidade e coragem resolveu seguir o passeio noturno da moça loira e bonita pelas ruas da Aracati. Nessa noite em que o perfume das flores perfumava mais forte o ar das ruas e o vento frio do início da madrugada, O passeio da princesa noturna teve o mesmo início das noites anteriores. Somente o final foi modificado. Ao chegar à matriz, não seguiu para a várzea como sempre fazia. Nessa noite, tomou o caminho do cemitério e se deixou ser seguida pelo corajoso jovem que insistiu em acompanhá-la. Ao chegar ao portão do cemitério São Pedro, a moça loira e bonita que nunca antes tinha mostrado seu rosto para ninguém, se volta de repente para o jovem que a acompanhava bem de perto e desrangendo os dentes como uma caveira. Por que persegues os mortos? Salve, galera! Meu nome é Vitória Oliveira e bem-vindos a mais um Papo Cabeça. No programa de hoje a gente vai conferir o Encontro de Líderes. Então acompanha aí com a gente. Meu nome é Angélica, sou coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Acessibilidade e Inclusão da ONU de Aguaribe. Eu venho falar aqui sobre a importância do Conselho de Líderes, que visa promover o protagonismo dos estudantes dentro da universidade e a conectividade entre a instituição e os alunos, tornando os processos mais fluidos e viáveis, tanto do ponto de vista do aluno quanto do ponto de vista da instituição. A gente abre um canal de comunicação com o aluno através do Conselho de Líderes e aí essa parceria só tende a fortalecer os laços da instituição com o aluno. Oi, galera! Eu sou do curso de Psicologia e a gente acabou de passar por mais um encontro dos líderes e basicamente a gente tratou sobre assuntos ligados a essa questão do Ubuntu, que é justamente essa coletividade mais humana, que é justamente um dos pontos que a gente abordou na questão dessa reunião de líderes, que é de grande importância, que é justamente a gente ter esse contato maior, esse nível de proximidade com as questões dos alunos, tanto com a faculdade, que inclusive até a questão da tipografia da faculdade é ligada ao Ubuntu, que é esse significado de uma coletividade mais humana. E nisso a gente vê a importância que é, que foi justamente, pelo menos a minha visão, essa reunião de líderes é muito essencial pela questão dessa proximidade. E foi um momento muito gostoso de se passar com a galera e esse diálogo, né? E é isso, galera! Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Continua aí com a gente que ainda tem o nosso parceiro Casa de Vovó Dedé. Não se esquece de curtir aqui embaixo o canal e seguir a gente lá no Instagram, arroba tá valendo underline. Vejo vocês na próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus Contando o fio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Amigos e vivemos Obrigado.